E aí, pães! O vídeo de hoje está super fantabuloso porque é o dia do Arraiá, da Rapunzel e do José Bezerra. A gente fez toda uma decoração, tem todas as comidinhas. Esse já está virando um clássico aqui do canal, todo ano tem. Então, pães, já se inscreve aqui no canal e curte bastante o vídeo pra não perder nenhum conteúdo. Não se esqueçam, pães, me conta aqui embaixo nos comentários depois que acharam da decoração e qual a comidinha preferida das festas juninas. Ok, guys? Então, que é um amor de seu playboy e fãs, Squat. Pães, agora vamos começar a fazer o tour aqui nessa mesa. Vou dar umas tintas, tanto da decoração que eu fiz, quanto das comidinhas. Então, aqui pela mesa eu coloquei os chapéuzinhos aqui do José. Olha que fofura. Ai, que bonitinho! Não gostou, Pães. E aí eu coloquei uns patinhos do príncipe também, pra lembrar um patinho fofo. Aí aqui as... tem os pratinhos, tudo na paleta de cores da princesa, então roxinho. Tem garfinho, colherzinha, os copinhos roxinhos, os guardanapos e os talheres eu guardei nesses cachepons de acrílico de coroa de príncipe, princesa, que eu acho que são pina super. Pães, pela mesa eu deixei algumas flores espalhadas, né, pra lembrar ser a princesa. E os cartazes de procurado do José, que fui eu que fiz, eu imprimi, depois eu fiz toda essa pintura pra ele ser envelhecido. Nesses copinhos térmicos tem o caldo verde, que eu amo. Nesse suportezinho rosa, eu coloquei umas florzinhas pra decorar. E aqui são os brigadeiros de paçoca, eu gosto de colocar essa farolinha de paçoca por cima. E as paçocas já estão aqui na frente, nesse suporte também dourado, que eu acho que super combina também com a temática do enrolados. Ai, Pães, olha aqui, nossa, a princesa é uma das minhas partes preferidas dessa decoração, é a Rapunzel e o José, os bonequinhos de palha. Aqui foi a minha mãe que fez essas roupinhas aqui, a gente customizou esses bonequinhos, olha, as roupinhas perfeitas, a trancinha aqui da Rapunzel que eu fiz ontem. Ai, Pães, eu achei que ficou muito fofa. Aí aqui na frente eu coloquei esse pote aqui, bem de princesa, com marshmallow sabor pipoca. Pães, é tão gostoso isso daqui, vocês não tem ideia. E aqui na frente também, que não pode faltar, né, Pães, o bolo, dessa vez eu não achei de fubai, que eu peguei de mandioca. E eu coloquei essas flores, são comestíveis, Pães, são de açúcar. As bebidas aqui, Pães, tem o quentão, o vinho quente e aqui na garrafinha térmica está o chá de amendoim, que já tem o do It Yourself aqui no canal, ensinei essa receitinha pra vocês. Um patinho igual ali, também tem marshmallows, mas isso daqui é em formato de borboleta, que eu também achei que super combina aí com a estérica da princesa. Aí aqui atrás deixei os pães pra fazer os cachorros quentes, já tem a salsicha, ketchup, mostarda, batata palha e tudo, mas aqui a gente deixou só os pães em cima mesmo. E aqui nesses potinhos individuais, pra ficar mais fácil, né, de comer, tem o plural. Pães, eu amei, assim, deixar os cartazes espalhados, deu, assim, um ar mais rústico pra mesa, né. Aí também vocês vão ver que tem bastante florzinhas espalhadas, que super combina com a princesa e os capatinhos de pipoca também, que eu amo. Aqui na frente, Pães, eu deixei uma das lanternas frutuantes, ela tinha essas velhinhas, só que tá bem fraquinha, ó, mas aí dá um efeito bem bonitinho. E aqui também, olha, eu deixei a flor mágica. Ai, fica muito lindo esses detalhes, né, Pães? Aqui na frente, então, já tem as canjicas também, olha, e todas essas porções que já estão prontas, Pães, tem mais lá, que a gente vai repondo aqui, mas pra não deixar a mesa assim muito do mundo do lado. Também, Marisa, os chapéuzinhos aqui do príncipe ficam aqui espalhados pela mesa também, que já é super uma decoração. Nessa bandejinha de papelão rosa, eu coloquei os doces de batata doce, os doces de abóbora e os pésinhos de moleque. Ah, fica muito fofo, né? Só as paçocas ficaram separadas aqui, porque elas não vêm com um coçaquinho, né? Aí aqui também pra decorar, estão alguns itens aqui do meu cosplay, então o Pascal tá aqui querendo comer tudo. E a frigideira também. E aqui nessa bandeja daqui da frente, tem o milho, depois é só passar uma manteiguinha, fica uma delícia, e as batatas doces. Agora, Pães, pra toalha da mesa, o que a gente fez? Ali embaixo tem uma toalha rosa, xadrez com rosa e branco, que é o tecido que eu usei pra fazer as coisas da Barbie, sabe? Do live action. Aí por cima eu coloquei essa toalha de TNT, que ela é rosa bebê, e na barra tem esses bordados no TNT lilás. E aqui pra decorar já tem umas bandeirinhas do reino da Rapunzel, né? Com o sol que eu pintei a mão também. Olha isso, Pães, eu acho que isso perdeu um charme, né? Agora aqui pra parte do fundo, Pães, como essa parede é azul, eu achei que não combinava muito com o tema, a gente comprou essas franjas, então eu coloquei um lado, o roxo, que fica igualzinho o vestido da princesa, e o outro lado no rosa. Ali em cima eu coloquei o balão rosa, eu acho que ficou muito bonito. A fogueira, né, Pães, que não pode faltar na festa junina. Colei mais alguns cartazes, assim, bem emboladinhos, igual no filme, e coloquei várias bandeirinhas do reino da Rapunzel, então também. Nossa, Pães, eu acho que ficou muito lindo. Então é isso, Pães! Me conta aqui embaixo nos comentários se então o que vocês mais gostaram aqui da decoração de hoje, se gostaram aqui dos nossos costumês de Rapunzel e José Bizena. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos pra fazer parte do meu Pães Squad. Que tchau, Pães! 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 Obrigado.